Música Após cinco meses de trabalho, a restauração do túmulo de Lázaro em Betânia, a árabe Alzaria, foi concluída. A visita à cidade de Marta Maria e Lázaro, do cônsul-geral da Itália, em Jerusalém, Giuseppe Fedeli. Começarão em janeiro de 2021 os trabalhos de restauração da Igreja e do Mosteiro da Dormição. Os monges beneditinos alemães que vivem há 120 anos no Monte Sião, mantém um forte vínculo com a Alemanha, de onde virá grande parte do financiamento para a intervenção. Dentro do mosaico etnográfico que compõe a Terra Santa, encontramos os circassianos, cerca de 5 mil pessoas originárias das montanhas do Cáucaso, que vivem principalmente em duas cidades da Galileia, Kfarcama e Riania. Música O quarto episódio da série realizada na Terra Santa, dedicada ao Pai Nosso, retoma as reflexões do Papa Francisco sobre a oração que Jesus nos ensinou e mostra dois lugares ligados a ela, o Monte Tabor e o Calvário. Um novo passo na redescoberta de Betânia árabe ao Adalia, a cidade de Marta, Maria e Lázaro. Depois de cinco meses de trabalho aproveitando a ausência de visitantes, o túmulo do qual Jesus ressuscitou, seu amigo Lázaro, resplandece com uma nova luz. O objetivo principal era melhorar a acessibilidade aos peregrinos, especialmente aos mais idosos com dificuldade de acesso. Mas também melhorar o clima dentro do túmulo, porque havia muita umidade e uma atmosfera desconfortável. Buscamos, através dos meios tecnológicos, melhorar a visita e também as condições para a oração dentro do túmulo de São Lázaro. Nós temos procurado com os meios tecnológicos de melhorar a visita e também a briguera ao interno da tomba de São Lázaro. Entre as descobertas também estão dois ossários que ainda serão estudados. Mesmo que o mais precioso permaneça, os estudos realizados para aprofundar o conhecimento de um sítio arqueológico verdadeiramente complexo, ao longo dos séculos, quatro igrejas foram construídas perto do túmulo de Lázaro, que desde o século XIV faz fronteira com uma mesquita. Apenas dois séculos depois, os frades franciscanos escavaram um novo acesso, o que acaba de ser restaurado. Visitou a área compreendida pelo projeto Betânia Hospitaleira, levado adiante há mais de três anos pelo Centro Mosaico de Jericó e pela Associação Pró-Terra Santa, com o apoio da Agência Italiana para a Cooperação e o Desenvolvimento, o cônsul-geral da Itália em Jerusalém, Giuseppe Fedeli. Tenho sobretudo uma impressão de orgulho, porque acredito que a Itália, através desse financiamento, com o financiamento da cooperação italiana, está a promover um projeto de grande interesse e grande potencial. O local possui sobre si um enorme interesse histórico, arqueológico e monumental, e ainda hoje representa um belo testemunho de convivência, coexistência e diálogo entre as religiões, pois abriga um local religioso muçulmano e uma série de locais cristãos. É um dia muito importante para nós, para desenvolvermos a unidade entre muçulmanos e cristãos. Na nossa mentalidade, o conceito de retorno à vida está muito presente aqui. Queremos salvar esse patrimônio do qual nos orgulhamos. Por isso, estamos muito gratos ao governo e à cooperação italiana, à Pró-Terra-Santa e a toda a equipe de pessoas que realizaram esses importantes trabalhos. E pretendemos continuar construindo, no futuro, a unidade na antiga cidade de Al-Azariah. Esse é verdadeiramente um lugar único em Jerusalém. Daqui vemos todos os santuários cristãos, especialmente o Santo Sepulcro e o Monte das Oliveiras. Mas também vemos os lugares de oração dos judeus e dos muçulmanos, como a Sinagoga Urva e a Mesquita de Al-Aqsa. O Monte Sião e a cidade antiga, Jerusalém Oriental e Ocidental, até Belém. Por mais de um século, os monges beneditinos da Igreja da Dormição têm desfrutado desta vista extraordinária, a partir da torre campanária de 33 metros. Foi uma conquista que começou há 120 anos, no lugar que faz memória ao Adormecer de Maria e que, segundo a tradição, antecede a sua Assunção. No entanto, explica Padre Matias, foi quase um milagre construir uma igreja e um mosteiro no Monte Sião. Estávamos sob o domínio muçulmano aqui na Terra Santa. Claro que já vinham algumas igrejas na cidade antiga, mas do lado de fora havia o Cenáculo, que no entanto era uma mesquita, e ao redor viviam famílias muçulmanas. Com a visita do nosso rei, Guilherme II, foi possível comprar o terreno onde hoje se encontra a Igreja da Dormição e o nosso mosteiro beneditino. A ligação com a Alemanha, de onde provém todos os monges, sempre foi muito estreita a passa, principalmente pela Associação Alemã da Terra Santa, e foi fundamental para financiar o projeto de renovação que terá início em janeiro de 2021. Começa com a entrada da igreja e com os espaços abertos ao público e à cafeteria, que devem se tornar acessíveis a todos, e depois prossegue para a manutenção do mosteiro. Um aspecto importante da nossa intervenção será dedicado à modernização dos sistemas de encanamentos elétricos, prevenção de incêndios e segurança. A estrutura foi feita de forma excelente, mas já tem mais de 120 anos. Existem infiltrações no teto e em alguns terraços, pelo que será necessário intervir nas coberturas e retirar toda a umidade. O coração do projeto é a Igreja Superior da Dormição, que ganhará a reconstrução completa do presbitério e a colocação de um novo altar. Em 2003, colocamos aqui um altar muito simples, em madeira, só para ter uma ideia de onde colocar o novo altar e do tamanho que deveria ter. 17 anos se passaram e finalmente chegará um novo altar, que será feito de pedra. Mas não só o altar será reconstruído. Haverá novas poltronas para os monges. As paredes serão derrubadas, à esquerda e à direita, para criar mais espaço para os peregrinos. Porque a Igreja é, antes de tudo, uma igreja de peregrinos, que gostam de celebrar a Santa Missa aqui, no Monte Sião, junto ao Cenáculo, lugar onde nasceu a Eucaristia. Dentro do mosaico etnográfico que compõe a Terra Santa, encontramos os circassianos, cerca de 5 mil pessoas que vivem principalmente em duas cidades da Galileia, Farcama e Riania. Os circassianos são originários das montanhas do Cáucaso e onde foram expulsos após a guerra contra a Rússia czarista. Após a guerra que os circassianos enfrentaram por mais de 100 anos, meu avô chegou aqui em 1880, vindo das montanhas do Cáucaso, com o desejo de fundar um Estado circassiano independente. A comunidade circassiana é muito cuidadosa em preservar suas tradições e sua identidade nacional. Portanto, aprender a língua circassiana na escola é uma obrigação. Tenho um filho de 3 anos e meio que já fala circassiano e hebraico e também um pouco de árabe. É importante que fale circassiano desde o nascimento. Como circassiana, não tinha a intenção de me casar com um homem que não pertencesse à minha etnia. No passado, os circassianos se dedicavam principalmente à agricultura e à pecuária para o seu sustento. Hoje, a família Cepso é a única na cidade de Riania que ainda trabalha nesse setor. As novas gerações, por outro lado, saem da cidade para buscar educação nas universidades e um emprego. A forma de construir na cidade de Riania faz lembrar as montanhas do Cáucaso. As casas são próximas umas das outras, como se fossem formado um muro para proteger a cidade. À noite, os dois portões eram fechados para impedir a entrada de estranhos. Se um dos moradores visse alguém entrando, subia no telhado da casa e começava a gritar que um estranho havia entrado. E toda a gente da cidade saía para a rua para enfrentá-lo. Os circassianos são muçulmanos sunitas. Em Riania, construíram uma mesquita que lembra as do Cáucaso. Somos muçulmanos e praticamos todos os preceitos impostos pela nossa fé, mas a nossa mentalidade está mais próxima da Europa. Uma tradição muito difundida entre alguns circassianos afirma que eles são de origem cristã. E esta talha parece confirmar. Desta talha bebíamos vinho, por isso que as nossas raízes podem ser cristãs. Os circassianos se distinguem por suas vestimentas tradicionais de origem caucasiana, que simbolizam o bravo guerreiro. A cor do vestido é preto, decorado com pequenos bolsos no peito. Portavam uma espada, punhal e botas. Hoje é considerado um vestido folclórico. O chapéu é muito característico, feito de pele, pois o clima do Cáucaso é muito frio. Quanto às tradições do casamento, com um gesto simbólico, é como se o jovem sequestrasse a jovem, ainda que com a sua vontade e consentimento. Nadera relata com emoção como conheceu o marido, graças à companhia de dança circassiana. Quando terminei a quinta série, ele me disse Hoje essas tradições não existem mais, especialmente porque as jovens estão em contato com outras culturas e civilizações e se adaptaram aos costumes contemporâneos. Os circassianos locais mantêm contato com os residentes no exterior, promovendo festas típicas e tradicionais. Existe até uma bandeira nacional. A bandeira circassiana inclui, como você pode ver, 12 estrelas, um símbolo das 12 tribos circassianas. As três setas simbolizam o ar, o mar e a terra. Enquanto o verde simboliza a região verde do Cáucaso e das montanhas, porque os circassianos sempre viveram nas montanhas e nas zonas altas e frias. Esta penta verde foi trazida pelos ventos e pela história das montanhas do Cáucaso para enriquecer o mosaico etnográfico da Terra Santa. Na quarta catequese sobre o Pai Nosso, o Papa Francisco continua a falar do ser orante de Jesus e narra o episódio da transfiguração ocorrido aqui no Monte Tabor. Este monte está localizado na Galileia, a 450 metros acima da planície. De acordo com uma antiga tradição, aqui Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, transformou-se o seu rosto e as suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que falavam com ele dois personagens, eram Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória e falavam da morte dele que se havia de se cumprir em Jerusalém. De acordo com o pontífice, na narração de Lucas, o episódio da transfiguração deriva de um momento de oração. O Senhor Jesus está praticamente a caminho deste lugar santo, o Calvário, para se entregar e, através da oração, transforma-se da forma humana na sua glória que receberá no auge da sua vida. Nos mostra que também somos chamados a algo além de nossa forma humana. Obviamente, por meio da oração, ele nos apoia, nos fortalece e vamos em frente. Obviamente, através desta preguiça que te sostiene, que te fortifica, que te porta avante. Jesus intercede a Deus por nós. Como exemplo, o Santo Padre relembra quando Cristo intercede por Pedro que em breve o renegará. Diz assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos joirar como o trego. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Isto a nós te dá a esperança. Isso nos dá esperança, saber que Jesus orou por Pedro, que Jesus intercede por nós, saber que Jesus ainda está intercedendo por mim. Traz essa esperança que não pode nos decepcionar. Uma esperança que não pode iludir-te. Até a morte do Messias está imersa num clima de oração, afirma o Santo Padre, a ponto que as horas da paixão parecem marcadas por uma calma surpreendente. Jesus consola as mulheres, reza pelos seus crucificadores, promete o paraíso ao bom ladrão e expira dizendo, Pai, nas tuas mãos, entrega o meu espírito. Nesse clima de oração, o Senhor encontra a força para cumprir a sua missão, dará a vida por nós e essa também se torna um modelo nas nossas vidas, onde o caos, o desespero, as trevas, a angústia existem e que através da oração nós também podemos encontrar uma resposta. O pontífice ressalta também o que diz Jesus aquele que bate a porta e acorda o amigo. Digo-vos, explica Jesus, que embora não se levante para lhes dar por ser seu amigo, ao menos levantar-se-á devido à impertinência dele e dar-lhe-á tudo quanto precisar. Com isto, quer nos ensinar a rezar e a insistir na oração. Por fim, o Papa nos diz que nossa oração, em todo caso, altera a realidade. Talvez o que pedimos não venha como pedimos, apesar da nossa realidade mudar, porque o nosso coração, através da oração, é purificado. O verso da preguiça se purifica. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto